Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Nesse vídeo vamos fazer uma coisa que eu gosto muito, que é o que amor? Hambúrguer! Hambúrguer! Caseiro! É caseiro e artesanal. Ah, é em vez de falar... Às vezes você acha assim que hambúrguer artesanal, aqueles que você vê, é muito difícil de fazer. Hoje nós vamos fazer um aqui para vocês verem. E quando a gente aprendeu a fazer isso aqui, a gente parou de gastar rios de dinheiro e comer mal e ficar com fome. E passar mal. E eu passar mal, né? Porque compra aquelas coisas mais gordurosas do mundo. Aqui não, aqui não tem bacon. Tem umas coisinhas, mas para você ver. A carne, pessoal, isso aqui é peito. Porque não tinha 100, a Beatriz comprou um quilo de peito. Então já vamos começar aqui nossas receitas. Um quilo de peito. Tem umas gordurinhas, mas é mais a carne. A Beatriz pede para eles pegarem uma carne mais carne do que gordura. Aí é carne moída. Então já está moída aqui, ó. Pessoal, pensa num negócio que fica bom. Pessoal, tem dois jeitos de temperar a carne. Você pode fazer o hambúrguer e temperar ela na frigideira. Ou você pode temperar e depois já fazer o hambúrguer com ela temperada. Como é que você gosta, amor? Eu gosto temperado e depois boto na frigideira. Então já vamos começar aqui. Já tem que tomar aquele cuidado com o sal. Mas tem bastante carne. Tá bom mesmo. É mais fácil corrigir depois. Gente, pensa o tanto de sal que contém isso aqui. É mais sal do que alho. Então tem que tomar muito cuidado. Isso aí. Aqui é pápica defumada. Que eu gosto para botar aqui na nossa carne. Amor, comprou uma vez na feira. Uma colherzinha. Pronto. Apaixonou. E tu também. Botar até no feijão. Tá no feijão agora a raipápica defumada. E é baratinho, gente. E pessoal, ó. Agora tempera. Tempera não, né? Mexe a carne. Pode ser carmão mesmo que depois você vai ter que pegar para modelar os hambúrguer. Pode ter nojo não. Não, sem nojinha aqui. E aqui é bastante carne. É um quilo. Um quilo. Sempre a gente compra meio quilo e dá para fazer hambúrguer para todo mundo, né? Mas não tem problema você comprar hambúrguer não. Que sobra. E pessoal, pensa num trem que é barato de se fazer. Assim, barato e que rende bastante, né? E você não precisa colocar todas as coisas que tem no hambúrguer. Tipo num x tudo para ele ficar bom, né? Igual salsicha, ovo, não sei o que. A primeira vez que a gente fez, a gente fez com salsicha, com ovo, com não sei o que. E pouca carne. Aí da segunda vez que a gente fez, a gente fez com carne, cheddar, um molhozinho, pronto. Cadê o hambúrguer, ó? E hoje a primeira vez que a gente vai fazer é com alface e tomate. E vai ter uma cebolinha aí também, né? A gente pode tomar um pouquinho de papo, né? Tem que botar uma vasilhinha para ela. Aí só pega uma colherzinha e bota. É verdade. O corre que caiu tudo. Pessoal, rapaz, é um prato que vocês vão ver aí que vai ficar bom, hein? Sadia, hein? Olha, para você ver, é pouca gordura. É muito mais carne do que gordura. E aqui já está temperada a nossa carne. E agora a gente já vai começar a fazer o hambúrguer. Corta, corta. O hambúrguer aqui da nossa medida. E a gente tinha esse negócio aqui há tanto tempo e nós não sabíamos para que eu usava, né? Mas eu descobri uma utilidade para ele. Ele solta o fundo, ó. Aí o que dá para fazer, ó? Quase que eu derrubo aqui o óleo. Você pega aqui a carne, ó. Um tanto bom de carne, ó. Aí você vai, ó, amassando. Ó, amassou aqui, ó. Só eu não sabia a utilidade dele. Eu não sei se é para isso que serve, né? A gente ganhou ele de uma inscrita, né, amor? Dione? Foi. Se estiver vendo aí, Dione, um abraço para você. Ó. Aí aqui eu modelei meu hambúrguer. Ah, é. Aí o que eu faço? Vendo aqui? Aí eu venho aqui na panela, ela está com um fio de óleo aqui, ó. Soltou. Fica aqui, ó. Ó, vou despregar tudinho, ó. E aí? E aqui eu vou fazer mais três. Pega aqui. Mesmo processo. Pode cortar. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? você pode pesar eles para você fazer na medida certa tem outras técnicas de fazer os hambúrgueres você pode fazer uma bolinha e colocar ele na panela e prensar para ele abrir também dá certo e é uma ótima receita para você fazer e é rapidão pessoal liguei o fogo aqui começa a fritar e aqui a técnica melhor aqui é quando ele estiver quase fritando jogar um pouquinho de água que é caseiro mesmo não tem ninguém esperando o pedido se fosse no pedido aí você só virava ele até ficar bom e embalava no pão embora esse vapor que sai dele aqui fica aqui e já ir cozinhando ele alguns minutinhos como é que ele já está aí agora nós vamos deixar aqui ainda mais um pouquinho e já já não volta uma saladinha nele para que os líquidos não desmancham o pão os líquidos da carne e outras coisas que a gente faz e esse pão ele já vem cortado esse pão é de hambúrguer artesanal ele já vem cortado a gente testou comprar o pão de sanduíche né que não é o de hambúrguer né que é de sanduíche x tudo mas não é um pão legal quando você vai selar ele o bicho já fica todo fino fica igual papel e aqui já vai passar uma manteiguinha e quanto que foi colocando aqui ah pessoal vocês querem saber os valores vou passar os valores para você ó um saco desse aqui de pão ó pão gourmet ó ele tá 8,99 tá 1 real e pouquinho cada pão então vale muito a pena porque o pão continua pão e não tem papel depois que ele sela mas se vocês quiserem fazer o teste e é só 2 reais mais barato o outro pão então nem compensa muito não então ele é 8,99 a carne aí tava 18 e 17,99 17,99 um quilo mas você vê o tanto que sobrou lá mostra lá tá pessoal aí não liga para louça suja não porque se a gente for lavar toda hora que tem um pouquinho mas depois que terminar tudo a gente lava aquele bocadinho ali e é isso aqui que nós queria fazer de hambúrguer artesanal eu aprendi a fazer achei muito legal e muito bom né de se fazer tranquilo aqui é a ela aí agora é selar eles tudo aí como é que selo pega aqui ó a gente poderia selar na mesma panela aqui só que vai demorar um pouquinho né então a gente deixa aí um hambúrguer e a gente selo aqui nessa outra bota aqui e bota aqui do lado e é rapidão pessoal só dá uma esquentada e aí pra você ver ó que você amassa eles ó e eles não tô botando força ó eles não ficam em papel fica uma consistência muito legal então se você for receber umas visitas em casa quiser fazer uma coisa diferenciada mostrar que você tá chefe faça hambúrguer não é não amor tá dizendo mas também quiser fazer por menino o menino gosta muito e é muito barato né é fica barato pela quantidade que dá fica muito barato pessoal mas no finalzinho do vídeo você fala né é eu vou falar os valores tudo que a gente gastou e quanto mais ou menos sai cada um deixa eu só mostrar aqui ele selado demorar tá esquentando é porque a panela tá esquentando né tá o fogo tá alto tá agora aqui bom pessoal e agora o pãozinho ó seladinho é os primeiros que demora mais mas depois ó já taquei ele ali e já tá enquanto isso ó agora vira a nossa hambúrguer só ele fica muito resistente ele não fica se soltando não não vai ter carne moída que ele solta não e aqui se quisesse já fazer mais ó ó a gente a gente tava aqui ó não colocava mais alguma assim o cantão tirar esses quatro ós Enquanto isso, ó Mais um pão mincelado Mais o que? Mais um pão mincelado Docinho Pega aí na geladeira Não dá para ficar semar Tu bota alto E ó Ó, um pãozinho E agora vamos para o último E é isso, pessoal Vai selando o pão enquanto as outras coisas vão ficando prontas Agora ele começou a fritar mesmo o que que eu faço né cara pego um carinho de água ele dá uma cozinhadinha e fica bem massa e bem saio bom agora a mão vai preparar a salada aqui os pão então pronto nós fazemos uma cola com cheiro esse aqui é um restinho que tinha da primeira vez que nós fez ela não foi gelada aqui a gente tem mais um pessoal isso aqui desse jeito fica bom eu estou aumentando aqui porque a mão pediu muito da última vez que eu fiz se tiver queijo em casa mussarela também dá pra mostrar fica bom também minha irmã tá boa ou quer mais? tá melhor né tá bom esse aqui eu ainda não vou colocar não esse aqui já tá pronto agora eu quero que derreta tem que botar aqui ele? acho que só quando botar no pão pra pegar a quentura e derreter ou então quando tiver meio que derretendo aqui porque assim vai derreter antes da hora vocês sabem ó ó vou botar aqui uma mistura misteriosa aqui ó ui retou só pra derreter o cheiro da maia aqui o pão olha o pão eita ui amou tu tá não tá aqui oi não? uai eu tava filmando selou demais menina passou um pouquinho no sol no sol com muito tempo e agora vai derreter lá deixa levantado e agora vamos para a hora mais esperada da noite que é o que? a montagem dos nossos pratos amou fez aqui uma cebola caramelizada então já vamos lá botar aqui ó isso aí pensa com o cheiro que tá bom eu vou desligar meu hambúrguer que já já vocês vão ver como que tá deixa esse aqui pros pratos e aqui a gente faz o que? coloca nossos tomatezinhos tomatezinhos aqui agora nós temos um queijo aqui que a amor fez questão que tem um queijinho então vamos botar um queijinho aqui no meio do do nosso sandubeco e agora vamos botar aqui ó nossa alfacezinha que nós é fit amor eu acho que esse que for grande você pode tirar um pedaço que fica saindo demais pra fora então vamos fazer um negócio mais ó original ficou mais bonito ó aqui nós faz ao vivo ó isso aí pronto e agora nós vamos usar o nosso bom vamos agora botar um molho aqui isso é molho de que? barbecue não é um molho né? sei lá como é que chama isso e esse? maionezinha só pra dar aquela saboreada no no sandubeco e agora vamos ver aqui como é que ficou ó cheddarzinho derretido só quase não tem óleo e pessoal quase não tem óleo ó é pouquíssimo óleo e o cheddar derretidão pessoal aqui é o famoso hambúrguer artesanal a gente releveu aqui esses dois pra daqui a pouco e ó como é que faz pessoal ó ó hum Gui o que vocês estão achando? hã? agora não é faz que nem os chefes né? e passou uma formiga e a gente abre ele aqui ó hã? e aí pessoal qual a nota aqui do nosso sandubeco? hambúrguer artesanal pessoal muito fitness bem fitness não, mas não tem bacon não tem presunto tem muita coisa que não tem tem carne mas se você for comparar esse aqui com o que você compra vem bacon presunto salsicha aquele meio monte de cor rapaz esse aqui tá muito saudável ó ó bom pessoal estamos chegando aqui ao final desse vídeo é quanto mais ou menos a gente gasta pra fazer um hambúrguer desse? sai em média mais ou menos seis a oito reais em média mais um refrizinho né? que você sempre compra então sai muito barato você pode pode pesquisar aí na na sua cidade quanto que é um hambúrguer desse numa sanduicheria numa hamburgueria no mínimo do mínimo sai por dezessete dezoito reais e eu acho que talvez nem tenha esse tanto de coisa você vê que o hambúrguer do Burger King McDonald's pega um pouquinho a coisa e o preço lá em cima e é bem satisfatório um desse aqui dá pra você comer bem e encher se você fizer uma batatinha frita do lado dá bom também então é uma ótima ideia aí pra você se você aprendeu e vai fazendo essa casa deixa aqui no comentário não esquece de deixar aquele like e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí